Mas a Vale também está com o programa de recompra. Está, sem dúvida. Vale, Suzano. Várias, acho que o Rosan também, se não me engano. Rosan, Vibra. Talvez isso ajude a empurrar a bolsa para cima? Olha, eu acho que é mais um sinal. Eu acho que são sinais. Se a própria empresa está achando que a melhor alocação do caixa dela é a própria ação, é porque ela quer que ela está barata. Ela mesmo acha que está barata. Imagina que ela tem pouquíssimas opções de alocação de capital. Ela pode reinvestir em CAPEX, ela pode distribuir para os seus acionistas. Pode pagar dívida. Pode pagar dívida. Ou ela pode simplesmente fazer o melhor investimento possível, que é comprar suas próprias ações. Se ver uma assimetria muito grande entre valor e preço. E ela vai ser, obviamente, a maior interessada em alocar bem o seu capital. E melhor do que ninguém vai poder dizer avaliar o seu valor. Então, acho que é um grande sinal. Claro, né? Principalmente em uma empresa boa que administra bem. Porque a gente vê, às vezes, small cap fazendo isso e, às vezes, faz isso sem critério. Paga caro. Mas, pô, Petro e Vale deve estar bem administrado hoje em dia. É, já foi pior, né? Já foi pior? Eu adoro a Bárcia. Ela fala, né? Ela vai lá e fala e pau! Já foi pior. Então, não dá para reclamar do que a gente tem hoje, né? Poderia ser muito pior. Então... Ó, o pessoal está gostando aqui. Em 670 pessoas, deixa o seu like, dando o seu joinha aí. Pessoal, clica em gostei, compartilha com os amigos, com a mãe, com a tia, que essas pessoas precisam aprender a investir. Exatamente. O pessoal gosta muito desse tipo de pergunta que eu vou fazer agora. Vocês têm alguma coisa hoje que tem uma margem de segurança muito grande, que vocês estão gostando do caso, que ainda não subiu? Existe alguma coisa que vocês veem hoje que é muito legal? Ai, tem poucas coisas que ficaram para trás, né? Eu ia falar isso. Eu não estou comprando nada. Eu estou parado. Eu, particularmente, tenho uma ordem no VAC lá de Tauros a 14,50 e rezando para bater. Sabe assim? É uma posição que eu tenho feito aí nos últimos dois anos. Aumentei bastante. Já deve estar entre as top 5 aí da carteira, né? E isso que é legal, porque você vai rebalançando conforme você vai fazendo novos aportes. Não necessariamente você precisa... Por exemplo, quando eu vim aqui, falei de Banco do Brasil, falei de BB Seguridade. BB Seguridade, obviamente que essas empresas tinham uma importância maior na carteira. BB Seguridade chegou a quase 60% da minha carteira. Legal. Caiu bastante, né? Pois é, então isso não me preocupa. Mas subiu muito antes de cair. É, subiu muito antes de cair, enfim, mas nem isso que importa. É que assim, o fato de eu ter aportado em outras empresas, automaticamente isso criou um rebalanceamento natural e hoje ela é 30% da carteira. Ainda é muito importante, paga um bom fluxo de dividendos para mim. E é o que me dá, inclusive, esse fôlego, né? Esse caixa, que eu estou guardando agora para um momento de oportunidade. E é legal que a oportunidade vem quando a gente menos está esperando, né? Então, eu acho que Taurus é um caso, assim, não é uma novidade para ninguém, né? Também faz uns 1, 2 anos aí que eu estou lá, uns pouquinhos, o jacaré está abocanhando de pouquinho em pouquinho, né? E vai encher o papo aí, sem dúvida. Mas assim, eu acho que é uma das poucas coisas da minha carteira, particularmente, que eu vejo, assim, com bastante desconto. Eu diria a mesma coisa, eu acho que a Taurus é uma delas, também é uma posição que eu tenho. E as duas últimas ações que eu comprei foram Taurus e Vibra Energia. Só que Vibra subiu muito desde que eu comprei também. Eu tive Vibra também. Ela chegou a R$13,00 recentemente, agora está R$18,00. Exato. Então, é uma que, assim... É uma coisa que a gente não gosta... É um papel com pouca liquidez, né? Aumentou muito, viu? Aumentou bastante. Para opções é bem difícil. Para opções? Para opções. A coisa mais difícil em opções é Taurus. É Taurus. É mais difícil do que small cap, micro cap, com formador de mercado. Porque, assim, a gente acaba fechando muito negócio com formador de mercado, né? O cara que põe um robô lá para operar modelo matemático. E aí, acaba que... Eu não sei se a questão ESG, ele não atua em Taurus. Não, ele atua em todo lugar. Ele não atua em Taurus. Ah, não. O robôzinho. Você compra, sei lá, você negocia opções num ativo que você sabe que a empresa vai fechar semana que vem, mas não atua em Taurus. Mas não tem free float também. É muito baixo. É muito baixo. É. Será que essa questão é ESG? Pode ser, né? Será que tem alguma relação? Eu acho que não, particularmente. Se eu não me engano, tem 110 milhões de ações, 112 milhões de ações emitidas. Boa parte delas está na mão do controlador. Então, não sobra muita coisa. Ah, entendi. Free float é muito baixo. Baixíssimo. Mas a Vibra, pelo contrário. A Vibra, depois que ela se tornou uma corporation, era a BR distribuidora, o free float passa a ser... Não, a gente opera. É bem legal. Eu fiz um. Vira e mexe, eu estou lançando call, put e tal. Ah, é, Felipe? Fala mais sobre isso. É, viu, gente? Eu adoro quantos convidados... A gente gosta e é curioso que a gente, às vezes, quando começa a falar de opções, o pessoal fala, pô, vocês estão indo contra o que o bar se faz. Vocês estão desvirtuando. Vocês estão desvirtuando. É que as pessoas não sabem, mas o bar se lança opção também. Cara, tem mês que a gente tira mais dividendo sintético do que dividendo... E assim, você tem uma posição boa na tua carteira, você não precisa lançar em cima da posição inteira. 100%, é. Você lança em cima de 10% da tua posição naquele papel. E eu na Vibra costumo fazer isso. Sim. Então, como é um papel que oscila demais, ele te dá essa possibilidade muitas vezes. Um prêmio legal, né? Um prêmio legal. Uma hora você está lançando put, se for exercido compra, porque você compraria mesmo, porque caiu. E outra hora você está lançando call, que se for exercido você perde um pedaço da posição. Bom, gente, estamos aqui no IGF+, e eu quero mostrar que nós também temos um preço de entrada para Taurus, tá? A gente vai colocar aqui no radar de empresas do IGF+, e olha só. É R$ 12,50, tá? Que eu tracei, né? Coloquei para a plataforma me avisar caso a TASA 4 vier a bater essa cotação, tá? Eu entendo que sim, ela pode vir a ser uma excelente opção aí para quem como nós está buscando dividendos e ainda aliar crescimento, tá? Então, aí uma ação de oportunidade, né? Para a gente dar aí um tiro, assim, de maior risco, assim, longe daquelas que nós já sabemos que são as mais seguras, tá? E olha só, vamos fazer aqui uma simulação histórica com a ação de Taurus. Um investidor teria feito um grande aporte, tá? De R$ 100 mil em TASA 4, sem fazer nenhum novo aporte mensal. Lá em janeiro de 2018, até agora, julho de 2023, vamos ver se teria sido um bom investimento. E olha só, gente, que coisa sensacional. De patrimônio acumulado, hoje, esse investidor teria R$ 842 mil, tá? Há um custo de aquisição de R$ 243, aqui está somado o R$ 100 mil, mais o reinvestimento dos dividendos, que totalizou R$ 143, então olha que legal. Só em dividendos, o investimento já se pagou, né? Porque a gente tirou só aqueles R$ 100 mil do bolso. Então, tivemos o retorno do investimento e ainda um lucro de R$ 43 mil. Então, se a gente somar aqui, dividendos mais a valorização do papel, a gente tem aí um rendimento total de quase R$ 1 milhão em apenas 5 anos. Então, olha só como a Taurus pagou bons dividendos e ainda subiu demais, né? De ações acumuladas, R$ 55.243. E olha só, o patrimônio, ele ainda chegou no ápice, lá em 2021, bateu quase R$ 1 milhão e 300 mil, né? Depois, acabou caindo nos atuais R$ 842, porém, não deixou de ser um excelente investimento. E como a gente viu, mesmo tendo pagado ótimos dividendos, olha só, a Taurus não pagou em 2018, não pagou em 2019, não pagou em 2020 e não pagou em 2021. Veio a pagar em 2022 R$ 77 mil, né? Nesse investimento de R$ 100 mil. E agora em 2023, o que totalizou uma média total de R$ 23 mil nesses 5 anos, né? Lembrando que em 2018 para trás, até 2020 para trás, né? A Taurus estava em turnaround. Então, há pouco tempo que ela voltou a se recuperar. Então, sim, ela está no nosso radar. Batendo aí R$ 12,50, a gente faz aí um aporte na Tasa 4. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma